O que é o moço? Muito diferente Por favor, cara Eu preciso de um conselho sobre a minha faculdade Não, eu sou difícil Eu brinco de pokémons com você depois E? E eu te levo no hambúrguer feliz E? E eu te dou toda a minha coleção dos quadrinhos do Homem-Aranha E? E mais nada, cara Tá, tu venceu Fala É assim, cara Ano que vem eu quero estudar cinema Aonde? Eu me inscrevi pra fazer o vestibular lá na ABC em Fronteiras ABC o quê? Que bosta de faculdade é essa? Não é uma bosta, tá bom? É uma faculdade muito boa É uma faculdade privada Sim, é privada de educação Privada de conhecimento Privada de estrutura Privada do mundo, né? Literalmente uma privada Ela tem ensino à distância Não Ela mantém distância do ensino É diferente Você tá falando isso porque tá com inveja dos diretores que fizeram faculdade lá Inveja Me diz um filme de um diretor que estudou na ABC em Merda Tem aquele lá da princesa Hã? Aquele lá da princesa e dos marinheiros Ah, não É aquele pornô que tu tava vendo outro dia que eu entrei no quarto Que eu fiquei até meio constrangido a sentir fechar a porta A me disfarçar que eu não vi nada Não Não é o mesmo filme que estamos falando Tá, não importa Tem que pensar uma faculdade que vai ser útil no futuro, Pati E essa não vai ser útil? Hipoteticamente falando Se acontecesse um apocalipse de zumbi Não que eu saiba de algo que você não saiba Mas se acontecesse Qual seria uma profissão útil? Exatamente Médicos, atores, advogados, publicitários Todos seriam descartados Mas médicos salvam vidas Médicos são úteis Pensa no futuro, Matheus Mas eu tô pensando no futuro E, além do mais, eu tô 100% preparado pra um apocalipse zumbi Hã? Tá, 50% preparado Tá, eu só assisto The Walking Dead Cara, não é porque tu assiste The Walking Dead Que tu tá preparado pra enfrentar um zumbi É, sim Já pegou uma arma É, eu já segurei várias facas Que não seja da cozinha, Matheus Eu pelo menos saberia onde me esconder Ah, é? Aonde? Me diz Na floresta Na floresta, que inteligente Sozinho, sem comida Na apocalipse zumbi Lá tem cobras pra comer Matheus, pelo amor de Deus Tu não come nenhum arroz da tua mãe Tu disse que fica muito branco Tu vai comer cobra crua na floresta Eu vou cozinhar lá no fogão a gás Não tem fogão a gás na porcaria De uma apocalipse zumbi A questão não é essa, moça A questão é que eu gosto de cinema E sempre gostei Você sabe disso É por isso que nós fazemos vídeos bons pro YouTube Não, não Olha o que eu tô disse Ó, vem fazer vídeos bons, tá? É, playando Playando videogame, faz vídeo bom Produtino faz vídeo bom O canal Você Não Sabia faz vídeos ótimos A gente faz vídeos Eu achei que você gostava dos nossos vídeos Ih, calma Eu gosto dos nossos vídeos Eu não gosto de ti Você é um péssimo amigo E um péssimo conselheiro, moça Eu te odeio Crianças E aí, pessoal Beleza? Aqui é o Matheus E espero que você tenha curtido o novo vídeo do Projeto Corneta Não se esquece de deixar o seu gostei Seu comentário E divulgar esse vídeo nas redes sociais Porque isso nos ajuda demais E assim a gente vai fazer mais vídeos Também não se esquece de curtir a nossa página no Facebook Porque lá a gente posta várias tirinhas E várias atualizações que nós não temos aqui no canal Então curte lá a página E fica por dentro de várias novidades Você também pode seguir o Projeto Corneta no Twitter Arroba Projeto Corneta E pode seguir nós, atores, lá no Twitter Arroba Mateus Jusinski E arroba Leonardo Moss Se você disser que curte o Projeto Corneta A gente segue você de volta Valeu, pessoal E até mais!